Música Mais um dia ensolarado no nosso Rio de Janeiro que realça ainda mais as belezas naturais e arquitetônicas da cidade. Entre eles, o Convento de Santo Antônio. Você sabia que ele teve importância na previsão meteorológica do Rio de Janeiro? Vamos saber mais? Bem antes dos precisos computadores de hoje, era o galo que existe no topo do campanário do convento que tinha a função de barômetro. Ele alertava aos moradores que chuvas estavam chegando sempre que seu bico estava virado para o pão de açúcar. E a cauda para as montanhas da Tijuca é o mais antigo existente na cidade, tendo o vindo de Lisboa em 1610. Ainda falando do convento, durante a invasão dos corsários, a imagem de Santo Antônio foi trazida ali, para aquela muralha. O objetivo era de que o santo protegesse a cidade. Como inimigo foi derrotado e preso, Santo Antônio, que nasceu em Lisboa, foi promovido aqui no Brasil como militar, já com a patente de tenente-coronel de infantaria, mesmo estando morto e canonizado desde 1231. A imagem está no início da fachada do prédio. E pela crendice popular, passou a ser conhecido como Santo Casamenteiro, gerando inúmeras crendices. E ainda é o primeiro da trinca de Santos Juninos, que embalam festas e quadrilhas por todo o Brasil. Circuito Rio Antigo, correndo por ruas de histórias.